Olá a todos, bem-vindos à leitura de junho 2024. Antes de eu começar com o signo, quero só dizer-vos porque é que não estou no canal tão frequentemente. Eu sei que alguns vocês estão aí nos comentários com um pouco de negatividade, mas eu tinha já explicado a todos, não é? Eu já estou a fazer isto há muito tempo, desde 2017 e graças a Deus que tive muita gente e obviamente isso tirou muito o meu tempo. Não havia um dia às vezes que eu não fizesse leituras e este trabalho tem que ser respeitado e para a pessoa que faz isto mesmo com disciplina é muito isolado, é um trabalho que tem que ter bastante disciplina espiritual, temos que nos isolar um pouco e eu também sou humana e preciso de experienciar outras situações, outras coisas. Não quero deixar este, porque eu sei que isto é o meu propósito, ajudar os outros e não quero abdicar disto completamente, por isso é que eu ainda aposto, ok? Mesmo que não seja direcionado ao mês, por exemplo, agora já vão ser leituras para junho, dos signos que faltaram em maio, vai sempre haver os 12 signos no mês, mesmo que não seja direcionado a esse mês. Vão ter sempre uma leitura todos os meses até eu poder de novo fazer isto mais a toda hora, full time, ok? Estou a fazer outros projetos, tenho outras coisas que, e não, faz parte do meu propósito também, encaixa, só que não é agora aqui no YouTube a toda hora, ok? Como eu estava a fazer. E eu entendo, se não quiserem esperar, não quiserem, mas para quem me apoia, para quem está aqui e não gosta de receber às vezes as leituras, apoiem o canal e já sabem, as leituras dos membros, este mês vou usar o deck de paixão e vai sempre haver uma leitura todos os meses, mas podem, quando assistirem à leitura, se não querem ser ou assistir o próximo mês, podem logo, logo cancelar a inscrição nos vossos settings e depois podem retornar, quando houver outra leitura, podem retornar a ser membros. Não há compromisso aqui para vocês ficarem membros do canal para sempre, podem sempre cancelar e logo imediatamente podem cancelar também depois de assistirem à leitura extra, ok? Muito obrigada a todos pelo vosso apoio, para quem ainda está aqui e me apoia. Há comentários negativos, mas também muitos positivos e quem, obviamente, sente saudades e eu sinto saudades, só que é impossível às vezes, ok? É impossível eu ter este tempo por causa de circunstâncias do momento e por causa do trabalho que eu estou também a fazer noutros sítios, ok? Por isso, vamos começar agora com os sims. Agradeço a todos quem que, quem continua a apoiar o canal, que fiquem e que, you know, mandem essa positividade nos comentários. E a outra mulher, alguém pode estar à espera que vocês, a outra mulher ou outro homem, deixem alguém, curem-se de alguém, se limpem de alguém e criarem conflito? Eu até sinto que este conflito até vai dar em, vai haver, vão tirar a roupa mais rápido, com esta energia, com esta discussão, paixão. É só para tirar a roupa, rasgar a roupa. Em vez de tirar, rasga. Uma paixão que até rasga a roupa. Torcinho de touro, bem-vindos à vossa leitura para junho de agora, que é a próxima leitura aqui no canal. Sol, lua, ascendente e Vênus para touro. Vamos ver o que é que está a vir para vocês. E aí, não só, está a vir felicidade. A felicidade. Deixa luz e me irradiar de alegria. Alegria, felicidade. Já sabem, está tudo na descrição abaixo deste vídeo. Se quiserem a gente dar uma leitura comigo, no meu website, que está abaixo na descrição do vídeo e também no princípio, na entrada do canal, está também aí o website. Ok? Sabedoria e beleza. Temos aqui quarta-feira. Está a dizer que quarta-feira vai ser importante para vocês este mês, daqui para a frente, depois de assistirem à leitura. E vejo que com este mocho aqui é mesmo sabedoria, sabedoria que vocês vão receber. Vamos já aprofundar. Estou a sentir algumas coisas, pode ser informação que vocês vão receber. Tem aqui beleza. A vossa beleza brilhar, a beleza interior e não só, beleza também exterior. Alguns de vocês vão fazer alguma coisa nesta quarta-feira? Vão fazer algo para mudarem o vosso look? Ok? Algum tratamento de beleza? Principalmente em julho, pode ser em julho, daqui 7, 4 ou uma quarta-feira, mês de julho até, de agora até julho. Vocês podem talvez fazer alguma coisa aqui que vai melhorar a vossa, não só a vossa beleza exterior, como interior também. Mas está a dizer que é necessário que vocês, se têm cuidado do vosso interior, têm que também cuidar do vosso exterior para, já está a passar, este brilho já está a passar. E alguns de vocês vão querer mudar alguma coisa, fazer alguma coisa para radiarem aqui de beleza também exterior. E há sabedoria que vocês vão precisar de receber e é sobre o quê, touro? Alguns de vocês podem trabalhar com beleza, mas estou também a ouvir produtos de beleza, maquiagem. Alguns de vocês podem comprar mais ou trabalharem nesse ramo de beleza. Estão a ver aqui. Há alguma coisa que vocês estão focados sobre o passado, que têm que ver mais claramente. necessitam necessitam, necessitam de enxergar as possibilidades que estão a vir aqui para vocês. Por isso, alguns de vocês estão a embelezar a vossa casa também. Ou estão a pensar numa casa que vocês tiveram, num relacionamento que vocês tiveram. Para alguns de vocês é um relacionamento, outros de vocês é uma casa. se é isso que vocês desejam receber, de como melhorarem aqui em um relacionamento, ou terem um relacionamento com alguém, ou terem uma casa mais bonita, ou alguns de vocês querem comprar uma casa. Esta sabedoria está aqui, os seis de copas. Alguns de vocês estão a romantizar o passado. Estão a chorar pelo leite derramado sobre o passado aqui. Um relacionamento com alguém do vosso passado. Esta pessoa pode estar... Há aqui um conflito a acabar com esta pessoa. Esta pessoa pode estar a querer... Voltar e se comprometer a vocês. Ok? Com o nove de ouros revertido. Ou alguns de vocês podem estar a ver outras pessoas no relacionamento e vocês têm saudades de estar nesse relacionamento. Estão à procura de um parceiro. Está aqui a dizer que vocês não vão ter problemas em ter esse relacionamento, porque esta beleza interior pode brilhar. Aqui, olha, vão receber o financeiro, vão receber a oferta estável. Daqui para a frente, vocês vão ter uma oferta estável a nível de relacionamento. É, mas vocês precisam de fazer uma transformação. Olha, a imperatriz e a carta da morte revertida. Quer dizer, esta transformação dentro de vocês, divino, feminino, revertida, é falta desse amor próprio, autoestima, autocuidado. Para as coisas se transformarem, vocês precisam de pôr-se primeiro, vocês, em todos os sentidos, ok? No vosso dia a dia. Aqui fala também novamente de beleza. A imperatriz é beleza. Ok? A imperatriz é beleza. Dois de fogo. Toro, Libra, Escorpião. Está aqui. Os signos que podem estar a lidar com. Sinto que há aqui uma lição, uma lição para vocês neste relacionamento. Há aqui alguém que, no passado, pode ser um signo de Câncer, Escorpião, Peixe. Olha para isto. Olha para isto. Eu sinto que há alguém que vocês deixaram para trás, está a voltar para alguns de vocês, ok? Ou há alguém que não quis se envolver emocionalmente com vocês, está a voltar para vos dar este relacionamento sério e está com essa intenção de levar a relação ao longe, ok? Levar a relação em frente. Outros de vocês, é aqui uma nova oferta, um novo amor. Só que vocês podem estar, de uma maneira, ou terem feito isso, não terem aceitado este relacionamento, porque, ou esta oferta de amor, porque, por causa de, desta imperatriz revertida, vocês sentirem que havia qualquer coisa aqui que faltava em vocês para terem um relacionamento com esta pessoa, ou até com um amor novo, com uma nova pessoa. Vocês sentem que havia, sentiam que havia aqui falta de apreciação por vocês, não estavam-se a valorizar, ou até podiam vocês não ter valorizado esta pessoa no passado, e agora estão a ver o potencial. Sinto que, definitivamente, é alguém que é uma alma gêmea, ok? Pode ser alguém do vosso passado, ou que vocês vão reconhecer, porque é alguém que vocês têm uma conexão de almas. A rainha de espadas é revertida, vocês ou não quiseram falar com esta pessoa, ou esta pessoa foi assim, um pouco, cortou vocês, deu um corte aqui a vocês. A nível de, a nível geral, sem falarmos de amor, eu vejo que recusaram aqui, algo importante na vossa carreira, ok? Sinto que vocês perderam uma oportunidade que está a voltar, uma oportunidade de vocês brilharem, e pode ser nesse ramo da beleza, ou pode vocês terem sentido que não eram bonitos, ou bonitas o suficiente para alguém, ou para este tipo de carreira, ou não tinham o dinheiro suficiente para investir, o dinheiro para começarem este negócio. Pode ser qualquer uma dessas possibilidades, porque há várias pessoas aqui, e é por isso que estas possibilidades estão aqui, ok? Por isso tirem só o que é para vocês. E eu sinto que alguém vos quer contactar de novo sobre esta oportunidade, só que vocês, queres fazer esta oferta de trabalho, esta oportunidade, a nível da vossa carreira, está a voltar, só que vocês estão numa energia ainda um pouco amarga, por causa daquilo que se passou na vossa vida, tem-se passado no vosso passado, ok? Seja lá a nível romântico ou a carreira, vocês ainda estão com esta atitude de não quererem esta oportunidade. Basicamente estão fechados, a comunicarem estão fechados para receberem esta oportunidade, seja ela de novo amor, ou nova carreira, um projeto, seja lá de negócio, clarificarmos, uma decisão, indecisão aqui. e eu sinto que como vem revertido, a indecisão vai acabar este, daqui para a frente, vocês vão ver a sabedoria que vocês não tinham no passado, vocês agora vão ter para fazer, para aceitar, para receberem esta abundância, porque com a Imperatriz revertida, vocês não se davam a sentir abundantes a nível amoroso, a nível financeiro, é por isso que não conseguiram receber esta oportunidade no passado, mas está a retornar. Por isso, são vocês que vão ter que dar algum tipo de comunicação, algum tipo de ou receberem comunicação, receberem informação, para fazerem esta decisão, ou era a vossa outra pessoa que estava indecisa e agora fez a decisão final, mesmo que andava aqui a chorar pelo leite derramado, talvez por causa de outra situação do passado dele ou dela, este Imperador vai tomar controle da vida dele, ok? Por isso, para alguns de vocês, é a pessoa no amor, está a vir o Imperador, tomou controle da vida dele ou dela, ok? Seja lá divino masculino, energia, mas pode ser mulher ou homem, ok? para quem está a assistir e ou são vocês a tomarem controle, vocês a tornarem-se patroas ou patrão, patrão aqui ou patroa a fazerem a decisão de esta decisão vai-vos dar controle sobre o vosso financeiro de novo, alguns de vocês vão abrir um negócio, alguns de vocês vão, vai ser até o vosso patrão a mudar de ideias e dar-vos esta oportunidade de novo, ok? Ou ser aqui alguém que muda de ideias no amor e volta, só que parece que há dúvidas aqui, isto é a energia do passado, três de espadas, isto para alguns de vocês sentiram-se enganados, sentiram-se atraiçoados, sentiram-se que fizeram tudo e não tiveram resultados positivos, fizeram tudo bem e só se magoaram, seja no amor ou até na carreira, fizeram tudo certinho, mas os resultados não estavam lá, touro, está a vir para touro, conclusão, ok, o progresso está lento, o progresso está lento, para alguns de vocês é porque falta-vos a motivação, falta-vos essa garra aqui e outros de vocês podia ter havido aqui afetar o trabalho ou um triângulo amoroso na vossa vida com um parceiro romântico, ok, e agora está bloqueado, agora esta situação era o que estava a prevenir vocês de o vosso trabalho ou vocês não tinham nem energia para crerem amor na vossa vida, não tinham motivação, ou era alguém que estava com problemas no trabalho ou a lidar com outra situação aqui, com outra mulher ou outro homem, estava a criar esses obstáculos, é por isso que não viam resultados, outros de vocês não viam resultados porque parte de vocês com esta energia da rainha de fogo revertida, até havia alguém a bloquear vocês no vosso trabalho, uma amiga inimiga, ok, inimigos, mas parte de vocês de tomarem controle da vossa situação, ok, para ver este progresso, e não só, vocês vão ter que demonstrar a vossa beleza, não só exterior como interior, ponham nos comentários, eu tenho a forma do divino, vocês são, nós todos somos a forma do criador, ok, o criador nos criou desta forma, eu deixo o que está dentro de mim brilhar, ponham nos comentários, eu deixo o que está dentro de mim brilhar, é isso que têm que fazer, deixar, porque não é só o exterior e nem é só o interior, é as duas, e nós brilhamos de dentro para fora, não é de fora para dentro, ok, por isso há beleza nisso, ok, em saberem também como expressarem quem são dois cavaleiros, o cavaleiro de espadas revertido e o cavaleiro de fogo, sem pressa, alguns de vocês não precisam apressar nada, não precisam aqui, é, o mágico, ok, revelações que vai trazer esta, vai-vos preparar, vai-vos preparar para este novo início que vocês estão a ter, para alguns vocês têm aqui duas opções, estes dois cavaleiros são duas opções, terra, terra pode ser, ok, fogo ou ar, torvigem capricórnio, gêmeos livre aquário, temos aqui gêmeos principalmente, virgem, peixe, alguém que alguém que estava a falar, a mentir sobre vocês, há coisas que estão a ser reveladas e que vai-vos dar o poder para agirem, só tem, tenham paciência com, não sei porque que eu disse paciência, porque o que eu estou a ver aqui é mais energia de serem impulsivos, principalmente da maneira que falam, por isso eu sinto que há aqui impulsividade, há aqui uma energia de vocês estarem zangados com alguém, impulsividade de falarem, de dizerem algo que não vão gostar depois de terem dito. Tomem atenção e principalmente revelações aqui que podem, pode vir de outras pessoas destas revelações ditas na hora, ditas em impulso, são revelações que vocês vão precisar de saber. Consciência de falta, estarem nessa consciência de falta, de não estar aqui, olha, o que vos falta está aqui dentro, estão a ver o coração, até está dentro do vosso coração, está dentro de vocês. Quando vocês se sentem ricos, seja, e não riqueza, pode ser muita coisa, alguma falta que vocês sentem, pode ser de amor, pode ser de dinheiro, pode ser de beleza, pode ser, alguma insegurança que vos está a manter nessa insegurança, por isso está a dizer para deixarem de serem inseguros e pensarem, ponham nos comentários, não me falta nada, eu mereço, não me falta nada, a consciência de merecer para receberem mais, ok? Acreditarem duas vezes o vosso subconsciente, podem mudar a vossa maneira de pensar com meditações guiadas, ok? Ou há várias coisas no YouTube, hipnoses, hipnose, que muda a maneira que vocês até se vêem, vocês mesmos, seja lá qual for a vossa limitação, porque isto é uma limitação, ok? outra vez a consciência e o momento presente, no momento em que está o poder, é aproveitarem o momento, touro, aproveitarem o momento e há aqui algo que vai acontecer que vocês merecem receber, não percam esta oportunidade de virarem este jogo aqui, com esta sabedoria que vocês vão receber e não só, às vezes a vossa sabedoria é a vossa beleza, aquilo que vocês aprenderam já na vida, alguns de vocês até pode ser porque vocês estudaram, vocês têm algum tipo de sabedoria para passar às outras pessoas, ok? Para passar não só a experiência de vida, por isso usem para fazerem melhor daqui para a frente, para fazerem as coisas de uma maneira melhor, seja no trabalho, no amor, intuição e manifestação, está a dizer que vocês podem manifestar aqui com o mágico espírito está-vos a ajudar a manifestar aquilo que vos falta, só que vocês têm que acreditar que merecem isto, não é? Alguns de vocês querem algo mas não se sentem como uma imperatriz, seja um homem ou mulher imperatriz, não olham para vocês e dizem ah, eu sou uma mulher bonita, um homem bonito, eu sou a uma pessoa abundante, ponham nos comentários eu sou acreditem e olhem façam magia no manifestação ao espelho digam-se a vocês mesmo se é na beleza falem e acreditem naquilo que estão a ver porque está a dizer o espírito está a dizer acredita na tua beleza eu te criei desta maneira tens que gostar dessa forma que eu te criei ok e podemos sim mudar algumas coisas que às vezes as pessoas gostam de mudar mas não quer dizer que vão ficar acreditar que são bonitas depois de mudar ou bonitos ok isso só porque algumas pessoas podem dizer ah é melhor ou estás melhor estás mais ou é aceitado essa beleza pela sociedade não tem a ver com isso não tem não quer dizer que vocês vão ter mais possibilidades mais oportunidades de serem felizes não quer dizer porque a felicidade está dentro de vocês e a pessoa ao vosso lado vai vos amar porque toda a gente muda com o tempo o corpo físico muda muitas coisas podem mudar e interiormente também as pessoas mudam e podem mudar com o tempo por isso é bom sempre manter dentro para fora beleza ok primeiro preocuparem-se com o que está dentro e depois obviamente se vos faz sentir bem façam mas o exterior não quer dizer que por dentro estamos bem ou que vamos ficar bem por mudarmos só o exterior mas está a dizer que podem manifestar aqui se deixarem algo que precisam de deixar estão com dificuldades em deixar alguma coisa ok ou a energia negativa de não conseguirem deixar se acorrentarem até falta aqui de vocês sentirem-se livres para seguirem em frente vocês têm dificuldade de mudança em mudarem é por isso que às vezes ficam apegados às coisas que não são boas para vocês vocês são um signo fixo não gostam de mudança podem gostar de viajar mas isso não tem nada a ver viajar não é mudança mudança na vossa naquilo que vocês têm que vocês dizem que vocês sentem que é a vossa a vossa casa que normalmente pode ser uma casa mas não tem que ser pode ser alguma coisa em vocês mesmo que todas as pessoas querem-se melhorar mas nem todas conseguem-se melhorar porque mudança às vezes não é fácil aceitar até podemos dizer temos que mudar mas fazer a mudança e não só em várias coisas o signo fixo é assim eu eu vejo tenho a minha filha é touro não gosta de mudanças muitas mudanças na vida dela fica em pânico até pode ir com a mudança depois mas há uma teimosia vossa dentro de vocês que nunca responde logo essa teimosia responde logo quererem ficar no mesmo sítio querem fazer as mesmas coisas quererem ideias fixas que vocês têm tendência de ter também e não quererem mudar tempo estão tentando muito too hard é tipo estão a tentar muito de uma maneira excessiva dêem tempo está a dizer para darem tempo give it time dêem tempo alguém está a pensar em vocês neste momento e a vossa luz enche esta pessoa de amor é alguém que vos ama e vai haver um novo início com esta pessoa ok uma nova aventura para alguns de vocês é alguém esta pessoa no vosso futuro já vos ama ok é alguém que vos vai amar novo início uma nova aventura te espera embarca e vive os teus sonhos de uma maneira passionately com muita paixão de uma maneira também está aqui a alegria e a felicidade está aqui paixão por trás paixão alegria felicidade e aqui a vossa justiça ou o vosso equilíbrio a receberem aquilo que vocês merecem que vocês merecem isto felicidade paixão alegria alinhem-se com o que está dentro de vocês e o fogo dentro de vocês principalmente trabalhem nos chakras os chakras como é que se diz em português o vermelho the root que é ai esqueci como é que se diz chakras básico da base o vermelho que é o primeiro chakras depois principalmente o sagrado ok que é o o laranja e o plexo que é que é o fogo é o fogo de vida a nossa as nossas conexões a nossa criatividade as nossas conexões íntimas e o plexo solar plexo solar que é a força de vida é o o amarelo ok o chakra da cor amarela esses três chakras são importantes para trabalharem nisso e conectarem com essa energia e lá está mais uma vez brilharem de dentro para fora ok brilharem de dentro para fora número três está a haver mudança na vossa energia e harmonia com esta pessoa alguém que vos inspira alguém que vos vai trazer paz e que é bom para vocês que vos alegra não alguém que e não vos chateia ou vos traz e não energia tóxica e energia negativa à vossa vida ok relacionamento tóxico há uma mudança de energia também no vosso trabalho vão ter mais oportunidade de dormir mais também e bem em paz dormirem em paz e dormirem melhor vocês gostam de dormir vamos à leitura de amor e yeah alguém aqui bastante que vos faz rir alguém que vos faz rir e vocês fazem rir esta pessoa também muito obrigado a todos e vamos à leitura de amor que a Loela sente tinha que ser uma espirradinha para acabar está abaixo na descrição do vídeo e tenho que tornar membros do canal fiquem bem tudo bom tchau tchau e a outra mulher alguém pode estar à espera que vocês a outra mulher ou o outro homem deixem alguém curem-se de alguém se limpem de alguém e criarem conflito eu até sinto que este conflito até vai dar em vai haver vão tirar a roupa mais rápido com esta energia com esta discussão é só para tirar a roupa rasgar a roupa em vez de tirar rasgar uma paixão que este rasgar a roupa e i i i Legenda Adriana Zanotto